E aí galera, mais uma vez estamos aqui ó, no canal do Giga, 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 o gigantinho tá, tadinho, tá fraco, tá fraco, tá só nos remédios, só nos remédios, é, vocês viram aí ó, que os vídeos ó, eu ganhei uma, o Duzinho ganhou uma, agora é a desempate, aí, se persistir, empate, né Filipe? É o que, é bicicleta, certo? Se empatar na bicicleta é pente, a gente vai ter que me levantar um jeito, sabe como é que fazer? É que se tivesse uma mesa, aí ficava parado em cima da mesa aqui, em cima, e cobrava, aí fica reto com a camelagem, É que aquelas, branca, é perigoso, é, perigoso quebrar, ó, o Duzinho vai jogar, você quer ir primeiro, Duzinho? Só pra mim primeiro, tá vendo? Posso? Vamos lá, galera, agora é um desafio, é, primeira, tchau, eu vou ter que sair, eu vou me dar, ó, peraí, já tô avisando, tá, não me dando aí, porque eu vou sair, vem aqui, eu vou sair assim, aqui, Ó, galera, lembrando que é um desafio muito perigoso, então merece o teu like, o teu comentário aí, cara, comenta quem que é melhor, o Fadigante, Olha, é um risco, se não chegar pra molhar, vamos ver, a primeira tentativa é o Fadigante, errou, não podia ter errado, hein, Fadigante, Não podia ter errado, hein, Fadigante, vamos ver, segunda tentativa é o Fadigante, travessão, Se fosse um desafio do Fadigante, não tinha acertado, é, Não, é, quando aconteceu, Fadigante, não, é um nervo de arte, não, não, é, quando eu saio do Certo, tá saindo assim, aqui ó, Bora lá, terceira, hein, vamos ver, terceira tentativa do Fadigante, e ele vem, virou, o Fadigante, Pabó, desingou, 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 desingou. Fadigante, tá ficando crítica a tua situação, cara. É a quarta, vamos ver, o quarto tentativa é o Fadigante, é o melhor goleiro do Brasil. Tinha que ter ido para a Copa. Tinha que ter ido para a Copa. No lugar do Martinelli. Com certeza. Vamos ver. Faz o gigante! É só eu falar, ele já faz. Vai! Não quero nem saber. Vai ficar descalço no meio do caco de vidro. Eu peguei, foi na cagada. Segura aqui, eu estou utilizando. Eu vi. Vamos ver agora, é as 5 chances do Luzinho. Bateu agora! Batida firme ali, já fez a primeira cara. Lembrando que teremos segunda rodada, hein, cara? Segura aí, Feio! Vamos ver, terceiro tentativo. Bateu, hein? Ele achou a receita. É só eu estou no meio. Vamos ver. Bateu! Vamos ver. Bateu! Vamos ver. O Luzinho bateu! O Luzinho bateu! O Luzinho bateu! Fica linda Stigma! Uhul! Música Pode diga-se, quer que ele comece a dele ou você comece? Não, comece a já. Eu? Então tá 5K1, 3K? 5K1! Se ele fizer um gol de arreira! É verdade! Ele tá tendo que ser! Se ele fizer mais! Ele vai fazer 6 gols se ele fizer mais! Tem que fazer assim! Torcer pra ele errar! Tá difícil! Torcer pra ele errar! Já acaba! Primeira tentativa dele na segunda rodada Paz gigante! Passou por baixo do gigante essa bola! Guardou a primeira! Tá fazendo o dever de casa! Vamos ver! Vai do gigante! De novo! Tá fazendo a lição de casa! Vamos ver! Vai do gigante! Jogou no alto! Bateu por baixo! É a última! Ele tem que fazer pra continuar na esperança! Vai do gigante! Eu preciso fazer! Matematicamente existe possibilidade! Eu preciso fazer! Mas provavelmente é praticamente possível! Dozinho vai fazer pelo menos um! Vamos! Vamos! Eu não vou vender nenhum! Será que vai ser 100%? Você tem que errar todas! Vai do gigante! Vai! Vamos! Vai! 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 Tá jogando muito tempo Falta só uma É, acho que tem que ter outra rodada Mais uma? A decisiva? Só quer criar a polêmica, né, cara Só quer criar a desordem Tá 5x4, 6x6 E mais uma chance, ó Aqui, vai ter mais uma rodada, viu Quer criar a desordem Vai ter mais uma rodada 6x5 tem mais uma rodada O gigante quer criar a polêmica, cara Ó, um B2zinho Bateu o gigante Tá bom agora, hein O gigante tá decidindo lá Que vai ter mais uma rodada só pra criar a polêmica Então você começa, assim Matematicamente, já tirado Ó, vamos ver, 2zinho A primeira gigante Aprendeu, agora sai do gol A gente tá quase tirando a bola primeiro que vocês Então, hein Tá bem agora Puxa um pouquinho o gol pra frente, João Não tem emprego de cair lá, não, né Não tem emprego, não Ele tá amarrado lá Vamos ver, segunda tentativa do 2zinho Veio alta Golace! Ó, peraí Se o meu irmão tá com 6, meu irmão pode ir pra 10 7, 7 agora Meu irmão tem mais 3 chances, pode ir pra 10 Tem que fazer o 5 depois Se ele fizer as 3 É, vamos ver, ó Vamos ver Pesão, pesão Ó, vamos ver 2zinho bateu Já era a bola Acabou o vídeo Isso aí foi esquerdo Que eu ganhei Não, pega outro bolão Ó, ó É o gigante, a culpa é tua, cara A desculpa que eu tenho É que o gigante vem aqui por cima de mim Fazendo assim, ó Lembrando que ele não devolve Ele não devolve, cara Chegou, já era, será ele o desafio? Já era, que tragédia, gigante Que você fez, cara? Eu não vou ter Mas foi ser que veio aqui, ui Você falou pra continuar, gigante O vídeo tava bonitinho, cara Já tava ganho, já O vídeo tava bonitinho, cara Aí, galera Prejuízo aí Vai era Tá bravo lá Agora eu vou ter que comprar outra Esse dia com uma bola surja de barro lá Acertou bem a roupa branca dela Vai era agora Eu vou ter que comprar outra Gente, qual tu outra? Não, não vai lá buscar? Chame ela, gente Vai lá, gigante, teu rosto Pede lá Tem que ser o set Eu sei mais É Eu não sei não Se o terreno não for grande Essa bola foi lá na U, cara Ela foi, ela bateu no muro O pior é que ela bateu só no meu dedão É, ela bateu aqui o muro Ah, ela bateu lá? Ah, você viu ela batendo lá? Eu também vi Ah, não vi Não, então tá lá mesmo Ela ia cair no vizinho de lá ainda Vai lá, vai no muro Na onde ela bateu? No muro Por certo, tem meu irmão aí lá, né? Meu irmão que chutou Galera, é isso aí, ó A maior vez não é recupero Mas eu acho que já era Tchau, bola Coupa do gigante Comentei o culpado é o gigante E eu não acho que eu vou ficar feliz Se eu não romper minhas limitações Não tenta me parar Eu existo para revelar sua história Eu vou fazer uma decisão Se eu quero um pedaço Ou se eu quero a glória Não quero uma vida Que é desculpada Ou possivelmente boração Eu só quero uma vida Que é worth todo dia Exploring E aí